Olá, você está no TV Quiz. Se você gosta de jogos e desafios, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Boa sorte! No quiz de hoje você vai aprender se divertindo. É um jogo de caça palavras em inglês. São 20 palavras em inglês que você vai ter que achar nesse jogo super divertido. E não esquece de nos ajudar deixando um like e colocando nos comentários quantas palavras você achou. Aproveita e se inscreva no canal. 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 E se inscreva no canal.